Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus queridos, em março, Arthur Reis, fundador da BitMEX, previu o Bitcoin a 5 milhões de dólares e o Ethereum a 10 mil. Já em maio, atirou para o lado oposto apontando que o Bitcoin chegaria a 20 mil e o Ethereum a 1.300. Infelizmente, ele estava certo em sua última projeção. Agora o Bitcoin cotado, pelo menos até a gravação desse vídeo, a 21.700 e o Ethereum a 1.200, Reis mostrou-se preocupado com o futuro das duas maiores criptomoedas do mercado, afinal, esses níveis são o último suporte para ambas. Apesar de ter atirado para os dois lados, as análises do fundador da BitMEX são sempre lidas com o cuidado por investidores devido à sua grande experiência com o assunto. Para Reis, as duas maiores criptomoedas do mercado estão à beira de um colapso, segurando-se em seus últimos suportes. Caso estes sejam rompidos, mais posições vendedoras entrarão no mercado à vista, sem uma próxima parada projetada. Se estes níveis quebrarem 20 mil dólares no BTC e mil no Ether, podemos esperar uma pressão de venda maciça nos mercados à vista conforme os negociantes buscam se proteger. Indo além, também aponta que a quebra de tais níveis pode levar à falência de grandes players do mercado, o que seria o início do estágio 3 do bear market. Reis então aponta que essa é a hora de rezar para o senhor Satoshi, caso contrário, o mercado não deixará muitas opções para os investidores de criptomoedas a não ser abandonar tudo por um tempo. Embora o suporte do Bitcoin na região dos 30 mil tenha sido rompido facilmente, a região dos 20 mil é diferente. E como apontado pelo analista, esse é um nível crítico e assim mais investidores podem estar propensos a defender o seu preço. Entretanto, além do risco de mais outra grande queda, outro ponto a ser considerado é o tempo de duração desse bear market e no momento já estamos no sétimo mês de queda. Quanto ao futuro, é difícil estimar mais quanto tempo o mercado permanecerá sangrando. Sobre o Bitcoin, o próximo grande evento está marcado para 2024, quando acontecerá o próximo halving. Já o Ethereum pode ter papel importante no encerramento desse ciclo de baixa devido à sua migração para o Proof of Stake programada para esse ano. E bom pessoal, realmente se o Bitcoin romper esses valores tidos como fortes suportes e de certa forma a média de 200 não for capaz de frear essa queda, passaremos por um período muito difícil. Mas quando entendemos a superioridade do Bitcoin quando comparada a moeda fiduciária, quando entendemos os seus fundamentos e por que ele existe, é difícil acreditar que ele será extinto ou que haverá um fim. Muitas pessoas vão passar aperto nesse mercado de baixa, mas o mercado das criptomoedas por natureza é um mercado de alta. Então é importante lembrarmos disso e confiar nisso. Então é isso, muito obrigada por terem assistido, espero que tenham gostado do vídeo e até mais.